12h56, quero falar com você que está aí do outro lado, que sempre está atento a todas as informações da capital do interior, do Brasil e do mundo, e que não desconecta hipótese alguma da internet. Mostra aqui para mim, diretor, na tela. www.emtempo.com.br é o endereço do portal Em Tempo, onde você encontra todas essas informações e muito mais. A gente já acessou, colocou aqui na tela para você, e no portal Em Tempo você acompanha informações como essa aqui. Pelo menos 200 famílias invadem terreno no Santa Etelvina, zona norte da capital, e além, é claro, as informações do Flamengo, do Botafogo, chegam hoje a capital amazonense para o grande jogo neste sábado lá na Arena da Amazônia, a partir das 7 da noite, e claro, todos os destaques de polícia. Dá uma passadinha aí, diretor, que é para quem está em casa acompanhar. Olha, uma outra função interessante que eu vou falar para vocês. Olha aqui, diretor, clica aqui no cantinho, porque entre os parceiros está o blog do meu amigo Tadeu de Souza. Clica aí no blog dele, que o telespectador também encontra lá, ou acessar o portal Em Tempo, dentre todos os parceiros, o blog do Tadeu de Souza, nosso correspondente de parentes, que traz aqui, olha, informações de política, todos os bastidores de política, e também as informações importantes que dão conta dos resultados efetivos para as comunidades de parentes. Tadeu de Souza é um dos parceiros aí do portal Em Tempo. Volta lá para a home do portal, rapidinho, que eu quero continuar falando, e você de casa acessa www.emtempo.com.br. Enquanto você acessa, pode clicar também no link da Rádio Web Em Tempo. Ou seja, você ouve música, fica informado e ainda faz as passagens aqui, olha, acessando o portal Em Tempo. Diretor, basta voltar naquela teclinha lá, entendeu? Na tecla back. Na back. Ok! Ok! É porque ele está clicando, é porque o diretor está clicando na tecla da home do blog do meu amigo Tadeu de Souza. 12,58, diretor. Importante também falar, olha, clica aqui, diretor, volta aqui rapidinho, clica aqui na primeira página do Em Tempo, isso. Aqui você também pode ter acesso e ler o seu jornal sem precisar do papel, olha. É só clicar, clica aí, diretor, vai abrindo aqui, abre a edição de hoje, do dia 23 de outubro de 2014, do Jornal Em Tempo, e aí você vai clicar bem aqui, diretor, quando eu abrir o link, você vai ver que dá para acompanhar aqui, olha aí. Clique para ler e dá para ir folheando, olha. Dá um okzinho aqui, diretor, isso, olha. Dá para ir folheando, dá para aumentar o zoom aqui para melhorar a leitura. Aumenta o zoom aí, diretor. Isso, olha aí. E vai folheando aí o jornal em tempo, assim fica melhor. Diretor, dá inclusive amanhã eu vou ensinar para você de casa como acessar o Agora Impresso, que dá para ver, sim, em detalhes, o Agora Impresso, 12h59. Fica a dica para você que sempre está conectado na internet, www.entempo.com.br. Informações da capital interior Brasil e do mundo. Vem aí, Marcia Lasmar, trazendo também uma dica especialíssima, como só ela sabe fazer, Marcinha. Amaral, hoje eu tenho um recado aí muito importante para mães, pais, avós, tios. Sabe por que é importante você ler para uma criança? Porque crianças que ouvem histórias têm mais facilidade de aprender, olha só que legal. São mais criativas e entendem melhor o mundo. Pessoal, quando você que está em casa lê para uma criança, está mudando de verdade o mundo dela. E também está fortalecendo a relação entre você e a criança. É por isso que o Itaú criou uma coleção de livros infantis e todos os anos lembra você da importância de ler para uma criança. E a melhor notícia é que já dá para pedir a coleção deste ano. É grátis e você não precisa ser cliente Itaú. É só acessar o site itaú.com.br barra Crianca e fazer o seu pedido hoje mesmo. Não esqueça, leia para uma criança. Isso muda o mundo. Amaral, voto contigo. Muito bem, obrigado, Marcia Lasmar. Nós vamos falar agora da mega-operação que é realizada pela Polícia Militar para reforçar o esquema de segurança durante este pleito, durante estas eleições de dia 26 próximo. É importante esse trabalho para evitar qualquer tipo de desvio de conduta no dia do voto. Vamos acompanhar os detalhes na tela do Agora Assolta aí, diretor. A responsabilidade da segurança nas eleições na capital e no interior será do Tribunal Regional do Amazonas. Foi o que afirmou em coletivo o governador do Estado. No dia da eleição, a partir do momento em que o dia amanhecer, a comandante em chefe da Polícia Militar será a desembargadora-socorro, presidenta do pleito, até às 18 horas, quando o pleito termina. Segundo o secretário de Segurança Pública, vão estar disponíveis em torno de 4 mil policiais para operação neste segundo turno. Ao todo, envolvendo Polícia Militar e Polícia Civil, capital interior, nós vamos trabalhar com aproximadamente 3.800 homens. Uma reunião na sede do tribunal vai definir se há a necessidade da participação das tropas federais no domingo, assim como foi no primeiro turno. Muito bem, está aí o destaque para você, a segurança reforçada, uma medida interessante que também toma o governador de abrir mão de ser o comandante em chefe das tropas da Polícia Militar e, para deixar isso, a cargo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por meio da presidente Socorro Guedes, que deve levar adiante aí todo o trabalho de segurança com o apoio irrestrito da Polícia Militar do Amazonas, Márcia Lasmar. A Amaral é extremamente importante nesse momento porque vários crimes eleitorais são cometidos. Jogar o lixo, aqueles famosos santinhos que a gente verificou aí no primeiro turno, que foram jogados na rua aí na calada da noite, né? O pessoal que está fazendo coisa errada tem que se esconder. Então jogam os santinhos na rua durante o período da noite, mas as câmeras do CIOPES pegaram e isso vai virar processo, porque o juiz da vara de crime ambiental, que também é juiz eleitoral do Tocarim, está providenciando para que todas essas pessoas que sujaram as nossas ruas, as frentes das escolas, sejam punidas. E principalmente garantir a idoneidade de todo mundo que vai às urnas fazer o seu dever cívico, cumprir com o seu dever cívico, que é votar. E atenção você de casa, um aviso, não venda de forma alguma o seu voto, é crime, é crime vender o voto. E principalmente, vende o voto, vai lá, vota sem consciência, sem a utilização do seu dever cívico, depois reclama que não está dando nada certo. Então tem que votar com consciência e tem que votar com legitimidade. Amaral Augusto. Interessante isso que você falou, Marcelo Asma, em relação à sujeira deixada pelos correligionários que insistem em poluir a frente dos colégios eleitorais com os santinhos que eu chamei no primeiro turno de diabinhos. E eu espero, faço um desafio, aliás, aos partidos e às coligações que mantenham esses locais limpos. O eleitor já sabe em quem votar. O eleitor já deve ter certamente sua decisão. Se não a tem, deve tomá-la. E ao tomar essa decisão, não vai precisar ficar colhendo santinho no caminho da escola. Cumpre, sabe e deve cumprir o seu dever cívico neste próximo dia 26. É o que todos nós esperamos desse pleito. Aliás, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas também já prepara as urnas eletrônicas que vão ser usadas nessas eleições. Neste domingo, as urnas eletrônicas que vão ser usadas já estão sendo carregadas, já estão sendo atualizadas para evitar os problemas que foram notificados, que foram identificados durante o primeiro turno, quando o Amazonas, infelizmente, foi o último estado a apresentar a conclusão de apuração por conta de problema em urnas eleitorais, em sessões distantes, devido a dificuldades que houve na hora do envio. Nós vamos acompanhar uma reportagem e já já a gente comenta sobre esse assunto. Solta aí, diretor. No primeiro turno das eleições, 22 urnas precisaram ser substituídas no dia da votação. 15 em Manaus e 7 no interior do estado. É que em algumas a impressora travou e em outras a bateria acabou por falta de energia elétrica na escola. Por isso, nesse segundo turno, o TRE quer evitar esses problemas. Durante esse procedimento de carga do segundo turno, a gente testa todas as impressoras novamente e, nesse momento, detecta se alguma falhou e troca a bobina, troca a impressora, faz o ajuste necessário. De acordo com o TRE, nesse segundo turno serão utilizadas 6.528 urnas eletrônicas. Outras 652 devem ficar disponíveis para casos de substituição. 105 técnicos do órgão são responsáveis pelos testes e lacre dos equipamentos. Aqui na capital, o processo termina nesta quinta-feira. Na sexta, as urnas começam a ser distribuídas nas escolas. Já no interior, o trabalho já foi concluído e todas estão à disposição do TRE. Muito bem, uma hora e cinco minutos. Marcelo Asmar, é interessante o telespectador entender o seguinte, principalmente o telespectador da capital. Nós temos um desafio de transporte, de logística enorme para levar essas urnas para os municípios do interior e para as comunidades mais distantes. Este ano, o TRE abriu quatro sessões em aldeias indígenas, lá da fronteira do Brasil com o Peru, em Atalaia do Norte. O que se fez? Levaram urnas eletrônicas para esses locais para dar direito a esses indígenas à cidadania, o direito de eleger os seus representantes. Nada mais justo. Só que essas mesmas urnas apresentaram problemas na hora do envio. E como a repórter Roberta Cunha acabou de mostrar aqui para a gente, algumas, inclusive, tiveram problemas com energia elétrica. Chegava na escola, não tinha energia elétrica, precisava-se usar a bateria. A bateria tem um tempo médio de duração que não correspondeu ao tempo de votação. Ou seja, uma série de problemas. Problemas, inclusive, que demandaram o transporte de urna eletrônica da comunidade rural para a sede do município de Barco. Isso levou em torno de oito horas. Imagine só, isso precisa ser superado neste segundo turno de eleições. Precisa ser superado, Amaral Busch, principalmente porque as características do nosso Estado são de conhecimento mundial. A gente sabe que a gente tem vários problemas com a nossa logística, mas que a gente tem os recursos para se resolver. A gente já tem aí um pleito, um pleito muito avançado, com apuração em horas, como acontece realmente aí no resto do Brasil. Mas ainda assim encontramos alguns obstáculos com a nossa logística de transporte. Mas a gente espera, francamente, que tudo isso seja resolvido. É bom destacar aí para o eleitor que essa foi a primeira eleição que os nossos municípios aí do interior usaram a biometria. A gente espera que para a próxima eleição aí de 2016 a capital também já esteja com essa tecnologia instalada e em utilização. Que essa é a verdadeira intenção do Tribunal Regional Eleitoral. E para que tudo seja muito rápido e principalmente que não haja troca, troca de votos. Que pessoas que não são realmente aquelas identificadas lá na hora, na sessão e na zona, votem no lugar de outras pessoas. Isso é que, esse é que é o objetivo da biometria. A gente espera que tudo isso seja rapidamente, todas essas dificuldades, esses problemas sejam rapidamente aí corrigidos. Para que a gente possa ter um pleito com um resultado mais rápido ainda do que a gente já tem, Amaral. Uma e oito. É importante lembrar ao telespectador que a nossa cobertura jornalística destas eleições continua no segundo turno. Nossos repórteres já estão na cobertura intensa dos fatos e devem intensificar ainda mais o trabalho ao longo desses próximos dias que cercam de expectativa o segundo turno destas eleições. No domingo, programação especial como de praxe TV em Tempo e a nossa equipe de jornalismo nas ruas desde cedo acompanhando a votação dos candidatos, acompanhando a movimentação nos principais colégios eleitorais e principalmente, de olho na apuração para trazer em tempo real e ao vivo as principais informações direto do TRL na zona centro-sul da capital, no anexo que fica no campus da Universidade Newton Lins. A gente, claro, conta com a sua participação e audiência. Uma e nove neste momento tem participação ao vivo do telespectador que liga para a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Parabéns pelo programa de vocês, está bem intenso aí para a comunidade manauara, viu? E para todo o estado. Muito bem. Com quem eu falo? Carlos Roberto Sônia da Silva, compensa. Seja bem-vindo, boa tarde para você e a todo mundo que nos assiste aí na compensa. Obrigado pela sua audiência e principalmente me diga o motivo da sua ligação. O motivo é que vocês foram parceiros grandiosos na nossa luta aqui pela conquista da Unidade Básica da Família O22 da Rua Manaus, completa 2. Olha que beleza. E agora a gente está aguardando, da Prefeitura de Manaus, o dia da inauguração, porque passaram para nós que era dia 17 e não se executou a inauguração. Passaram para o dia 22 também não, para o dia 23 também não. Agora a gente tem uma resposta do gabinete do prefeito. Quando é que vai ser a inauguração dessa UBSF da família aqui na Rua Manaus? Compensa 2, Amaral. Já está prontinha, né? A gente está ansiosa esperando. Já está prontinha. Já está pronta, bonita, toda equipada com recursos do meu cliente. Muito bem, vamos abrir a UBS. O pessoal lá está querendo a UBS. Que bom que terminou a obra. Ou a obra para demorar foi essa, viu, meu amigo? Você que está aí na Compensa sabe disso. Nós mostramos inúmeras vezes aqui no programa da comunidade. O Carlos sabe. Ou a obra para demorar. Já que está pronta, vamos abrir, vamos abrir urgentemente. Uma e dez, tem mais ligação na tela do Agora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É Mário. Ô Mário, seja bem-vindo. Qual o teu bairro? Jesus me deu, aqui na Portato de Tapajós. Opa, seja bem-vindo ao programa da comunidade. Alô, você do Jesus me deu. Obrigado pela audiência. Mário, me diz o motivo da tua ligação. Meu irmão, pegando o gancho da matéria anterior de vocês sobre aquele bairro do João Paulo II, deixaram aqueles entulhos na frente da casa do cara ali. Rua Evaristo, lá no João Paulo. Exato. O pai Jesus me deu, as máquinas entraram ali, asfaltaram as ruas, beleza, certo? Só que quando chegou na Rua do Areal, que é uma das ruas afluentes ali da rua principal, que é a Rua Israel, quando faltou de 100 a 150 metros para concluir, eles pararam a obra. Pararam a obra e deixaram um presente de grego para a gente de 150 metros de buraco, de entulho e agora chegou a chuva, é lama que o carro não passa ali. Quer dizer, o negócio está bonitinho. 150 metros. Aí deixaram uma folha negativa bem ali para a gente ali, esse presente para a gente. Só faltam 150 metros, Mário? Só isso? É mais ou menos isso. Sem asfalto. Fazer tão pouco, né? Calama. Muito bem. Mário, obrigado pela tua ligação. Uma hora e onze minutos. Atenção, Distrito Norte de Obras da Seminf, que fica no Novo Israel, está pertinho. E eu tenho certeza que vocês estão assistindo ao programa agora. Deem uma pressão na empresa que executa essa obra. Tem que terminar. É um absurdo faltarem 150 metros e deixar a buraqueira lá, depois de asfaltar praticamente todas as ruas. Que absurdo é esse? Tem que concluir a obra. É a Rua do Areal, lá no Jesus me deu, uma e doze, Marcia Lasmar. Amaral Augusto, a gente vai falar agora sobre inauguração. Foi inaugurada hoje a nova delegacia especializada em crimes contra a mulher na Zona Norte de Manaus. Quem traz as informações para a gente é o repórter José Carlos, aqui na tela do Agora. Olá, José Carlos. Pois é, mais uma delegacia especializada em proteção à mulher foi inaugurada. Dessa vez, aqui na Cidade de Deus, na Zona Leste, que é onde são registrados os maiores índices de violência contra a mulher. Para vocês terem ideia sobre números, o Brasil é o sétimo país do mundo com o maior número de violência ao sexo feminino. A cada cinco minutos, uma mulher é agredida. E por isso, devido a esses números preocupantes, foi instalada aqui na Zona Leste essa nova delegacia. A obra custou em torno de 900 mil reais e a delegada titular é a doutora Débora Mafra, que trabalhava na delegacia de homicídios e sequestros. Agora vai ser a delegada titular daqui. Existem planejamentos para que sejam instaladas também em outras zonas da cidade. Além da Zona Leste, a delegacia aqui, especializada em crimes contra a mulher, vai atender outras zonas. Também a Zona Norte e a Zona Leste, que são as principais, as mais populosas. Além ali da Zona Centro-Sul, onde existe a atual delegacia, a primeira delegacia especializada em crimes contra a mulher. Volto com você no estúdio. Obrigada, José Carlos. Mais uma vez aí, um outro recurso para a mulher que sofre violência em casa, não ficar passando a perreio. Esquece aquela frase de ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ele, pior com ele. Então, vai lá na delegacia, faz a denúncia, que tem toda uma estrutura para atender você que está em casa, sofrendo agressões do seu companheiro, do seu marido. Amaral Augusto. Marcelas, mas quero ver o marmanjo se dar bem agora com a doutora Débora Mafra, que bota para cima. Marmanjo que bate em mulher na Zona Leste, na Zona Norte, vai se entender como uma delegada que, além de competente, é linha dura. Isso era o que precisava descentralizar e levar para as zonas norte e leste esse trabalho de combate à violência contra a mulher. Lá também vai funcionar a Ronda Maria da Penha. É importante isso, viu? Esse trabalho de descentralização é levar o acesso rápido e eficaz a esse tipo de denúncia para quem está em casa e principalmente as mulheres que sofrem esse tipo de ameaça. Uma hora e quatorze minutos, Marcelas Mar, a gente encerra essa edição do programa agora com imagens das principais saídas de Manaus nesse feriado. Lembrando a você que nos acompanha, meu amigo, se você for beber, não dirija. Aproveite o feriado com responsabilidade. Até amanhã, gente. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.